E aí galera, aqui é o Jorge Nascimento do Descobrindo América e sejam bem-vindos a mais um Causos da América Ah, like no início do vídeo Like Se inscreva que hoje mesmo um inscrito já acabou de me mandar uma mensagem falando Cara, é a terceira vez que eu tô me inscrevendo no seu canal e estou sendo desinscrito no automático Então se inscreve aqui nesse canal, ative os sininhos de notificação pra receber os novos vídeos Bom galera, nesse Causos da América novamente nós temos o nosso amigo Joãozinho Chegado recente do Brasil, a vítima preferida, não é verdade? A gente já viu isso em algumas outras histórias aqui Nenhuma delas são inventadas, todas são reais, contadas pelos próprios participantes dos eventos em questão Então nosso amigo Joãozinho tava acabando de chegar aí do Brasil aqui nos Estados Unidos Com aquele sonho, né? Todo mundo tem, aí ele viu um monte de youtubers e tudo mais Só que ninguém avisou ele e olha que já falamos isso aqui em outros Causos da América anterior E quando ele chegou lá, o Zezinho estaria aguardando por ele aqui, tem vários Zezinhos por aí E o Zezinho falou assim, ó, não, é mole mole, igualzinho você vê no YouTube Você vai chegar aqui e nós vamos arrumar um emprego pra você E aí eu já mostrei em alguns outros Causos da América anterior, né? E tá escrito lá, e tá escrito lá, gente E tá lá nesse Causos da América anterior, a questão de falsificação documental E aí o Zezinho falou, não, só que aqui, tu vai tirar esse documento aqui Vai ter que tirar esse documento aqui, é falso, mas é... Você precisa pra trabalhar, porque aí não tem nada a ver não, entendeu? Tu só paga lá um negocinho e pega o documento Aí o nego já te dá o trabalho já e tal, e você começa a trabalhar Falsificação de documentos federais e tudo mais Seguridade social e por aí vai Enfim, o Joãozinho recém-chegado falou, não, não, cara Meu plano é outro, meu plano é tentar me legalizar É tentar arrumar um outro caminho Seja ele por estudo ou por um H1B Ou um L1, quem sabe e tal Eu não quero correr o risco de manchar meu histórico E aí, sei lá, lá na frente num processo desse que eu tô fazendo mais sério Tem algum problema, o Zezinho começou a reclamar Não, ok, você tá dificultado, bababá, enfim Aquela história, tô querendo te ajudar e tudo mais e tal Ele falou, cara, isso aí eu não vou fazer não Porque não é o meu plano, não é meu sonho Não, você tem que viver seu sonho Ele falou, meu sonho não é esse, cara Meu sonho é viver legalmente e tudo mais certinho Não é entrar por outras searas, né? Enfim, Zezinho ofereceu, então, ajuda Falou, ó, vou te ajudar, eu vou te ajudar Eu vou te emprestar um aplicativo que eu tenho aqui Pra você poder, pelo menos, se manter, né? E aí ele emprestou um aplicativo Que é um aplicativo de entregas Eu esqueci o nome do aplicativo Mas é um aplicativo de entregas Tem vários por aí Tipo Uber Eats, né? Tem outro chamado Postmates Enfim Um aplicativo desse de entregas Em que as entregas, os pedidos de entrega vêm Você chega lá, você aceita ou não Vai lá entregar o pedido da pessoa Pegar no lugar, na farmácia No McDonald's, no Burger King Pega lá e leva pra pessoa É, voltando porque a tosse tá brava E aí, enfim Ele leva pra pessoa e tudo mais Aí, enfim Esse emprestar É, 10% de tudo que você ganhar Na semana Apesar dele não usar o aplicativo E, enfim Mas Ah, não Porque eu botei o meu social lá O social fake Blá, blá, blá Enfim E aí, cara Tem um outro detalhe da história Que nunca ninguém te conta Se você, lá na frente Mesmo sendo um cidadão americano Você já conseguiu o seu green card Você já conseguiu a sua cidadania Enfim Você já é um cidadão americano Não de nascimento Mas porque você passou pelos processos documentais Aqui Burocrático E lá na frente For descoberto Que você Antes de pegar os documentos Você Burlou alguma etapa do processo Você pode ter a sua cidadania Até Até a cidadania Que gerar um green card Caçada E você Pode ser mandado de bó Embora de volta Sabia disso? Alguém informou isso pra vocês já? Mas isso existe E está previsto Como eu digo pra vocês Eu tenho estudado Bastante Mas bastante mesmo Sobre Imigração Né? Uma coisa que Outra Outra Que vem ligado a isso Né? Que eu acabei de falar E que ninguém sabe Que todo o processo De imigração Que você vai aplicar Com visto Que pode abrir a porta Pro green card E até no próprio processo De aplicação pro green card Tem um checklist lá Formal Bem basicão Tá nada difícil Todo mundo faz o checklist Só que uma das perguntas É a seguinte Você já É Qual é a palavra em português? Estimulou Incentivou Alguém Pra vir pra cá Sabendo que ele poderia Ficar de maneira ilegal Aqui Sabendo que ele não teria condição Você já estimulou alguém Pra ficar ilegal aqui Ou Pra vir pra cá Mesmo sabendo que a intenção Dele era quebrar o bicho Você tem que responder Essa pergunta Aí tem um monte de macho Aí na internet Que vai chegar lá Na hora E vai mentir Ele é macho Na internet Mas na hora De botar lá Não Eu sempre incentivei Eu sempre fomentei E ter o seu green card Negado Ele vai chegar lá E vai mentir Aí já não vai ser mais macho Mas enfim Existe isso também Já te falaram isso Por isso que nesse canal Aqui a gente nunca Incentiva ninguém A vir pra cá Ilegal Não faça isso A palavra já diz Ilegal é ilegal Não é legal Então não faça isso Nem faça Que você vai acabar Se prejudicando lá na frente Cada um Não sou polícia De todo mundo Aqui Que isso Longe disso Cada um sabe Onde seu calo aperta Como diz o ditado Mas Se eu puder dar um conselho É procure Uma maneira legal Um advogado de imigração Uma vez me falou o seguinte Ele falou assim Sempre há Uma solução Imigratória Para cada caso Todo mundo tem sempre Uma solução imigratória Pode ser mais difícil Pode ser mais trabalhoso Pode ser mais custoso Mas todo mundo tem Uma solução imigratória Beleza? Então ninguém te fala Essas coisas né? Pois bem Então ele emprestava o aplicativo E aí O Joãozinho Podia se manter aqui Enquanto estava com o seu Visto de turista Legalizado Procurando as alternativas Que ele tinha lá De abrir uma empresa Ou uma cidadania europeia Ou um bicho de estudante Para um curso superior Enfim Enquanto ele procurava lá Só que aí o Joãozinho Começou a ver As realidades da vida Dessa América Não foi aqui na Flórida Foi em outro estado Ele começou a correr atrás E aí Esse mesmo cara Falou assim Não cara Tem que te ajudar Porque o Joãozinho Tinha comprado um carro Daqueles carros De mil dólares Mil e quinhentos dólares Que a gente sabe Que tem por aí Tem até um no canal Tá aqui o vídeo Se você nunca viu Esse vídeo do carro De mil e quinhentos dólares Tá aqui Vou botar aqui pra vocês É um Suzuki Reno Tá até parado aqui na frente Bom E esses carros Não aguentam Ficar na batida O dia todo Fazendo entrega Não aguentam O Joãozinho falava Que trabalhava aí Sei lá Doze horas Quatorze horas por dia Pra tentar Viver no limite Né Pagar aluguel Pagar não sei o que E tava brabo Né E um carro desses Não aguenta essa batida Ainda mais em cidade E os deslocamentos São muito grandes Tem que ir pra lá É muita coisa Tem que ir pra cá Muita coisa Tudo muita coisa É complicado E aí Joãozinho Esse outro Zezinho Voltou e falou Cara quero te ajudar de novo Já estou te ajudando Quero te ajudar de novo Tá cobrando Tá alugando Alugando o negócio Enfim Fica com você Quero te ajudar de novo Que eu já comprei Esse carro aqui Se teu carro não dá não Já comprei esse carro aqui Há dois meses O carro tá bom Eu te passo esse carro aqui Porque Zezinho Na verdade Estava querendo trocar o carro dele Mas não tinha como Catapultar a operação E aí em conjunto Com outro Luizinho Que era dono lá Do negócio do carro Não Beleza Vamos lá Vamos fazer isso Vamos fazer isso Que você já arrumou o cara aí Pra botar Pra transferir o financiamento Bota no nome dele e tal E aí Joãozinho Bom Desculpa Tosse de novo Tem que parar E aí esse cara falou Zezinho Falou Zezinho Luizinho Vamos te ajudar Porque aí com esse carro aqui Você consegue trabalhar No Postmate E aí Joãozinho Foi lá com eles Pra ouvir a proposta E aí foi sincero Falou Eu tô como turista aqui Eu vou ter que voltar Não sei se eu tenho condição De pagar isso Não Tô com medo De assumir esse negócio Porque eu vou ter que voltar Em algum momento Se eu não conseguir Viabilizar a troca Do meu visto Então Tô com medo De ter que parar de pagar Ou porque eu vou voltar Porque eu não vou conseguir Manter a prestação E tudo mais E aí Zezinho E o Luizinho Falaram Não Isso aí não tem problema não Você vai 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 tá com a gente aqui Você só para de pagar E acabou O máximo que você vai ficar Suja É o nome na Na financeira Mas como você não tem Documento nenhum E tudo mais Né Não tem problema nenhum E aí Enfim Papo vai Papo vem As histórias Que vocês já conhecem E Joãozinho Falou Então tudo bem Então vou Vou pegar esse carro aí Assumo Passa do nome do Zezinho Para o meu nome Aí o financiamento Agora é meu Deu o carro Antigo O carro velho Ainda deu um Down payment De dois mil dólares E ficou pagando Aí as prestações No segundo dia O carro Quebra o compressor Do ar-condicionado E o ar-condicionado Não funciona mais Aí o Joãozinho Volta lá Pô Mas que que Não Nos Estados Unidos É assim mesmo O Zezinho tinha falado Que tava bom O carro era novo Tá bom Por isso que eu tô te passando Peguei há dois meses só Só porque eu quero te ajudar Entendeu Bom E aí o cara falou Aqui nos Estados Unidos É assim mesmo Já mostrei pra vocês Vocês compram Com a placa escrito S Isso Como está E o Luizinho falou Aqui é assim mesmo Cara O vendedor O carro é responsabilidade sua Você comprou Agora é seu Não tem nada Que a gente possa fazer E tudo mais No segundo dia O Joãozinho Pô Tudo bem né Tudo bem Vai 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 Que Joãozinho Muito azarado Muito azarado E isso aconteceu com ele Bom Enfim No fim da Da primeira semana No fim da primeira semana Nos sete Oito dias Me quebra o motor de arranque E o botão Porque o carro é um carro moderno Não tem a chave Ele tem um botão de partida E o botão de partida O motor de arranque E o botão eletrônico lá Não funciona mais O carro não liga Mas não dá partida Não anda Parou lá No meio de algum lugar lá E o Joãozinho falou Pô cara Uma semana Dois problemas Complicados Caros Não é possível Esse carro tava Pô Não é possível Então Eu já tô pra voltar Não tem nada que eu possa fazer Eu quero devolver esse carro Tem uma semana Não tem como vocês me darem o dinheiro de volta Você bota o carro pra vender Faz o que você quiser Ou me dá 50% do dinheiro Fica com o restante E tal Não Aqui você não pode fazer isso não Quando você quer lá Inclusive Se Tinha sido combinado antes Lembra Volta o vídeo aí Que você vai ver Inclusive A gente vai poder reclamar Não vou aceitar a devolução do carro Tudo mais Enfim O Joãozinho se Empeteceu da vida lá Falou Cara Eu não vou pagar Eu tô indo embora A gente conversou Eu tô indo embora Eu não vou pagar esse negócio Eu não quero o carro O carro é de vocês Eu tô devolvendo o carro Não tem nenhuma semana Que eu comprei o carro Eu tô devolvendo Então Eu não vejo Que briga é essa Enfim Perdeu o carro velho Perdeu os 2 mil E perdeu o carro novo Pra voltar pro Brasil E aí você pensa que acabou por aí Aí Zezinho falou Que não rapaz não devolve não Que eu não sei o que Porque ele tinha feito Já o rolo com o cara Pra pegar o outro carro Baseado nesse negócio Que tinha sido conversado Tô com medo De não conseguir pagar Vou ter que voltar pro Brasil Se não acertar minha situação Minha noiva Babababá Fosa Não sei E aí o Zezinho ligou pro cara Não O Joãozinho falou Não cara Olha só Eu liguei lá pro Luizinho E eu falei com ele Ele vai acertar o carro pra você Aí Vai dar um jeitinho pra você Pra você continuar com o carro E tal Aí o cara falou Mas rapaz Eu tô falando Minha esposa tá com problema A gente tem que resolver O problema no Brasil E tal Não vai acertar agora O problema lá Tá acontecendo agora Negócio da família E tudo mais Enfim Tem que voltar e tudo mais Não Mas se o problema é só dela Por que que ela não vai sozinha E você fica aqui Vivendo o seu sonho Aí o Joãozinho falou Cara Desculpa Mas você tá me entendendo Errar Esse não é meu sonho Nunca foi meu sonho Eu conversei com vocês O que que eu queria Eu fui bem claro Bem transparente E não é esse meu sonho Eu tenho que voltar Pro Brasil Pra resolver essas coisas Pra aí sim Tentar viver meu sonho Da maneira com que Eu acho que é correto E não Que vocês passam por aí Divulgando os quatro ventos Na internet Tá brabo hoje esse vídeo Mas vai sair Vai sair É o trancos e barrancos Mas vai sair Bom Aí você pensa Nessa altura do campeonato Que acabou por aí Olha aí que tá Não acabou Esse caldo da América Não acabou por aqui Cara O Joãozinho foi lá Devolveu o carro Saiu com uma mão na frente Outra atrás Perdeu o carro antigo Perdeu os dois mil dólares Tava voltando pro Brasil Antes do Bem antes do visto vencer Pra resolver as coisas Quem quiserzinho Fez Que que Zezinho fez Zezinho que só trocou de carro Por conta disso Por conta dessa negociata Que ele fez com o Luizinho Zezinho foi num grupo Disse de internet Que Da região lá Onde Onde aconteceu isso tudo E Chamou Joãozinho e sua esposa Do casal Do casal que Como é que é mesmo Casal golpista Fraudulento Casal que Iludiu Ele Zezinho Coitado Foi iludido Pelo Joãozinho Pelo Joãozinho Recém chegado Na internet Espero que O intuito desse quadro É a gente aprender Com a experiência Das pessoas Que estão topando De maneira Nobre Compartilhar com a gente As experiências negativas Para que a gente Possa aprender E não passar Pelas mesmas experiências Então espero que isso ajude vocês Fica antenado E é isso Eu estou aqui sempre Para ajudar no que for possível Não esquece de se inscrever Nesse canal Se inscreva Que hoje mesmo Um inscrito Já acabou de me mandar Uma mensagem Falando Cara É a terceira vez Que eu estou me inscrevendo No seu canal E estou sendo Desinscrito No automático Então se inscreve Aqui nesse canal Ative os sininhos De notificação Para receber os novos vídeos É isso aí Vejo vocês No próximo vídeo